Aonde eu tô? Tem umas coisas aqui no chão, deixa eu pegar Talvez isso aqui seja o último, mas... Aonde eu tô? Parece... O que é isso aqui? Ah, talvez isso aqui me ajude Aí Aonde eu tô? Eu tô... Tô zonza ainda O que aconteceu? Eu só lembro de... Uma grande explosão e... PÁ! Eu vim parar aqui? Por que tem sangue no chão? Que lugar é esse? O que é isso aqui? Puxa umas coisas... Ai, vou ver melhor Sem evitar esse cheiro podre O que que é isso? Nossa, tá muito neblinado Eu não consigo ver quase nada direito O que que é isso ali? O cara tá... Nossa! Será que ele consegue me ouvir? Ei! Não, não... Não conseguem Nossa, que... Que coisa estranha Tá Parece... Nossa Esse lugar tá perdendo podre Deixa eu sair daqui Mas não tem mais nada pra cá, não Ah, eu tô bem perdido Parece que eu estou sozinho Nossa, que barulho estranho Tô começando a ficar com medo Sabe aquele receio de alguma coisa que não presta Acabou de acontecer nesse lugar? É basicamente isso que eu estou sentindo Quero sair daqui Eu tô preso Tá, deixa eu ver se eu consigo quebrar isso aqui Vai, quebra, quebra Quebra Vai Nossa, por que que eu... Primeiro, como que eu vim parar aqui? Ei, ei, você Oi Calma, calma Ô Que isso? Ai Munição Por que... Por que que eles estão correndo atrás de mim? Ei, 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 ei Se você continuar vindo eu vou... Eu vou bater em você Ei, ei Que isso? Ai, ai Que que é isso? Ah Corre, 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 corre Por que esses caras estão atrás de mim? Ei, para, para Ah Ai meu Deus O que que tá acontecendo nesse lugar? Nossa Tem um monte Corre, corre, corre Sobe, sobe Sobe aqui Vai Ah Ele sobe aqui Ai Socorro Sai, sai O que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? Não tem... Eu tenho alguma coisa aqui? Não tenho nada Ah Tá, eu... Eu vou ter que sair correndo O que que tá acontecendo nesse lugar? Meu Deus Os caras eles vêm com uns twint Ai, deixa eu correr Parem Ai, parece que eles não me escutam Eles não falam minha língua? Alguém me ajuda Alguém Ai, ferrou Ferrou Sai Ei, ei Você é aqui em cima Onde? Ei, aqui em cima É Deus falando comigo? Não Olha aqui em cima Tô vendo Sobe aqui, sobe aqui Vai rápido Tô indo Ai, ai, ai Meu Deus Ah 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 Eu tô indo Ai Cadê, cadê aquela moça? Cadê ela? Fecha isso aqui Pelo amor de Deus Tô vendo barulho de tiro Tiro Pegou a máscara Cadê? Chegou? Cadê? Cadê você? Eu tô aqui em cima Tô indo Ai, onde ela tá? Ela tá indo Aqui Ela tá muito lá em cima Sobe, 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 sobe Vem Aqui Ah Você me salvou Ninguém me seguiu Não sei Meu Deus Eu não sei Tem, tem, tem Calma, não O que que tá acontecendo aqui? Acho que ninguém me seguiu Como assim que não sabe? Vem aqui Sobe aqui pra mim Tô indo Tô indo, tô indo A gente precisa saber se a gente tá segura Peguei um, um, um colete Tá aí em cima? Tô Bota, bota, bota Peguei aqui Tu não sabe o que que tá acontecendo? Como assim não? Não Não Você tem comida, alguma coisa? Tenho, tenho, tenho Água, sei lá Ah, não, água tem aqui Pega aqui, ó Vai Só cuida pra economizar Que os nossos alimentos estão escassos Como assim? Os nossos mantimentos estão poucos Mas A gente não tem muitos mantimentos O que que aconteceu com esse lugar? O que que tá acontecendo, na verdade? Realmente não sabe o que que tá acontecendo Não, por que que aqueles caras vieram Querer me comer, sei lá Me devorar Uma corporação liberou Na cidade um vírus E esse vírus deixou as pessoas nesse estado Elas não pensam Não fazem nada A única coisa que elas querem é comer Só que elas comem humanos A gente chama isso de zumbi Zumbi? É, eles são zumbis Qual é seu nome? Eu, meu nome? Meu nome Você não foi afetado pelo vírus, né? Não Eu acordei dentro do hospital Meu nome Eu não sei Ai, Deus Bom, eu vou te chamar de sem nome por enquanto Tá Mas, assim Eu acordei dentro do hospital Ai eu achei essas coisas aqui Ainda bem que tu achou alguma coisa Pelo menos pra se defender Ai eu saí Lá fora Pedi ajuda E o cara veio querer me morder Daí eu Bati na cabeça dele Sim Afinal Tá, então É como se fosse aqueles Filmes de apocalipse? Então, eu não sei direito Que essas coisas Mas eu sei que Eu tô por aí sobrevivendo Eu tô tentando achar outras pessoas vivas também Que não queiram só comer cérebros E tô matando quem eu acho assim Como assim, matando? Quem você acha que é igual a esses É um bicho? Sim Zumbi? É uma questão de sobrevivência Ou a gente mata ou a gente morre Tá, tá Esse é o novo mundo Tá muito esquecido Mas não tem um local? Seguro? Então Todas as ondas de rádio foram cortadas Todas as luzes foram apagadas Eletricidade não existe Água É muito difícil achar água Que não esteja contaminada Então, tipo Não tem mais nada Você acha que tem algum local? Não tem mais nada É muito arriscado Muitas vezes esses lugares Eu já fui em vários Estão abandonados E Só tem zumbi lá dentro Porque foi invadido Entendi Mas Eu espero Eu espero que não Bom, isso aqui Como pode dizer pra você Será que é igual aquele filme que As pessoas são mais perigosas que o zumbi? Que tem aquelas pessoas que dominam as coisas? Será que tem isso aqui também? Depende Saber, sim É, não Não sei usar Consegue? Então não Não é um desses filmes Lamento te dizer Entendi E você vai fazer o que? Então Vai Ficar aqui? Ou vamos Sair daqui? Não A gente tem que sair A gente não tem mentimento aqui Tudo que tinha Já foi usado Comido Bebido Tá, e Você vai pra onde? Tem ideia? Não tenho ideia nenhuma Seguir sem rumo? Seguir sem rumo É a única solução Pra gente se manter vivo Entendi Será que tem outra pessoa De bom coração Por aí igual você? Talvez tenha Eu até agora Só achei zumbi Então Eu fui a primeira pessoa Tecnicamente humana Normal Que não quer comer outra Entendi Mas Que é isso? Então você vai me ter Com uma corporação Explodir um vírus E do noite pro dia Ficou assim Exatamente Exatamente Ai meu deus Tem uns bichos aí Por que você não usa Aquela só arma? Porque eu não tenho Muita munição Entendi Pronto Cuidado Acho que já era Acho que matei todos É Não tem mais Aqui Pronto Pronto Uma fruta Não tem ninguém aqui? Não Não Mas eu tô vindo muito Toma cuidado Tá vindo muito pra cá Meu deus O que que a gente faz? Corre pra cima de novo? Corre Corre A gente não A gente sai lá por cima Tá Nossa Será que não está cercado? Provavelmente Ai Que poder Meu deus Eles estão tentando Arrombar uma porta Corre 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 Só corre Meu deus Quer subir mais? Vamos Vamos Eu tô com medo Eu também tô Com medo Eu tô totalmente perdido Porque Eu não sei quem eu sou Eu não sei como eu vim Parar aqui Cara A gente tem que cuidar Pra eles Vou subir aqui agora Tá Eu vou pegar essas coisas aqui Será que tem alguma coisa boa? Peguei uma arma Eu vou te dar uma arma Uma seringa Tá Aqui olha Olha o machado Pega aqui no chão A arma e a munição Perfeito Isso aqui É Como que carrega Isso Ok Aperta Carrega Essa Isso Tá vendo assim Tá vendo aqui Tá vendo aqui pra mim? Tô Então Assim ó Tá Aí Boa Agora eu tô protegido Não Eu tenho 20 balas Errou 20 Já ajuda Tu também tem a tua arma branca Melhor que nada Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nesses bolos Não Não tem nada Nesse lugar Olha aqui dá pra subir aqui no teto e ver se Parece que tá seguro aqui Tá seguro? É Tinha uma mochila aqui Boa Eu não Deixa eu fechar essa portinha aqui Me sinto melhor assim Eita Não tá seguro não Meu Deus Nossa Eu não vi Eles não Tem uns que não faz barulho algum Eu acho que quando eles estão mais alimentados Eles não fazem barulho Acho que deve ser isso Aqui tem mais um Eu vi que tinha mais um ali Você consegue matar? Matei Eita Não O outro prédio ele tá pelo jeito tudo Dominado ó Tem mais um ali E agora? Matei mais um Mas o outro prédio Mas o outro prédio Se você ver ele tá Cadê? Onde é que você tá te vendo? Aqui ó Tá vendo? Aqui? É Morreu Pronto Será que nós consegue ir lá no outro? Olha Eu não sei Foi? Foi Pronto Ai Dora um pouquinho Será que nós conseguimos sair daqui? Por aqui? Talvez Nossa mas a rua tá infestada Sim Não Eu acho Vai ter mais um aqui embaixo Cuidado Vem Vem Morre Foi? Conseguiu? Matei Eu acho que eu chamei a atenção dos outros Meu Deus Eu preciso de um silenciador Tá eu não vou mais a isso não Eu acho que nós vai ter que ficar por aqui E um milagre acontecer? Provável Ah eu te recomendo atirar na cabeça É mais eficiente Que susto Na cabeça Tá bom É mais eficiente É certo que nada Então eu Eu vou sentar aqui Porque eu tô começando a ficar meio zon Tá bom Ei Acorda moça 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 O que é isso?